Olá, boa tarde, eu sou Maurício de Almeida e falo ao vivo aqui de frente do centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro, onde durante a madrugada o incêndio atingiu um alojamento onde estavam jogadores da divisão de base do clube. Dez pessoas acabaram morrendo e outras três ficaram feridas e foram socorridas em hospitais aqui da região. Essa tragédia repercutiu no governo federal. Já foram divulgadas notas sobre o assunto. A ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, Amaris Alves, prestou solidariedade à família dessas vítimas. Disse que a nação brasileira está em luto por causa dessa tragédia e aproveitou para lembrar o serviço do Disque 100, que recebe denúncias ligadas aos tratos e abusos contra jovens e adolescentes, por exemplo, em caso de problemas em centros de treinamento onde jovens podem estar sofrendo alguns problemas, centros de treinamentos inadequados, qualquer tipo de denúncia pode ser encaminhada para o Disque 100, que é um serviço do governo federal. Segundo a ministra, Amaris Alves, é preciso adotar medidas preventivas para evitar que novas tragédias como essa aconteçam. teve também repercussão com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele também divulgou uma nota prestando solidariedade a todos os envolvidos nessa tragédia e falando que o governo federal está à disposição das autoridades do Rio de Janeiro, das famílias das vítimas, para prestar qualquer tipo de ajuda relacionada ao caso aqui do incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que está cumprindo uma agenda hoje aqui no Rio de Janeiro, primeiro divulgou uma nota, uma publicação no Twitter, numa rede social. Segundo o vice-presidente da República, ele disse, força Flamengo. Falou que estava profundamente triste com a tragédia no CT do Flamengo. Mourão, lembrando, ele também é torcedor do Flamengo. A passagem de hoje aqui no Rio de Janeiro, ele permanece no Rio até o fim do dia. O vice-presidente da República conversou com a NBR. Vamos ouvir. É extremamente triste com isso, não só como torcedor do Flamengo, mas principalmente como brasileiro, como cidadão, porque são vidas jovens que foram perdidas, são aquelas fatalidades que infelizmente acontecem. E agora é a hora de dar o suporte psicológico às famílias que perderam seus entes queridos. A perícia foi realizada para tentar identificar as causas do incêndio. Existe a suspeita de que o fogo foi provocado por causa de um curto-circuito e um aparelho de ar-condicionado. Agora vamos a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz, que tem notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Maurício. O incêndio no centro de treinamento do Clube de Regatas Flamengo, conhecido como Ninho de Urubu, é uma das principais preocupações do presidente Jair Bolsonaro, que segue se recuperando aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, colocou-se à disposição do clube e também das autoridades do Rio para qualquer eventual ação de apoio e de ajuda que se faça necessária. O presidente utilizou, inclusive, as redes sociais para divulgar uma nota de pesar elaborada por ele aqui no Hospital Albert Einstein. Diz esta nota. Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto. O presidente segue se recuperando aqui na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Ele dormiu bem, está sem febre e agora há pouco retirou a sonda nasogástrica que havia sido colocada para a retirada de líquidos do estômago e também para a prevenção de náuseas. O presidente também avançou na dieta líquida que estava sendo oferecida. Pelo momento, ele estava tomando apenas água, mas desde ontem ele tem recebido outros tipos de alimento. E ele também publicou uma mensagem nas redes sociais para falar sobre essa nova etapa do tratamento. Disse o presidente, Nas últimas horas tive o prazer de voltar a comer, ontem pela noite, um caldo de carne e hoje uma boa gelatina. Estou feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado. Pão com leite condensado é o prato preferido do presidente da República nos cafés da manhã. Bem-humorado, Jair Bolsonaro ainda colocou kkk como se estivesse dando uma risada e desejou um bom dia a todos. Ele segue fazendo exercícios de fisioterapia e não há previsão de alta. Agora há pouco, a agenda do presidente, que estava restrita a qualquer tipo de compromisso, recebeu um compromisso que foi o encontro presencial aqui no hospital do ministro Tarcísio de Freitas, ministro do Estado da Infraestrutura. Nós não sabemos ainda qual é a pauta desse encontro, teor, que serão os assuntos que serão tratados durante essa reunião, mas todas essas informações serão trazidas pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, que deve conceder uma nova entrevista coletiva logo mais às 16 horas, a respeito não só do Estado de Saúde do presidente, como também todos os atos do governo federal. E um novo boletim a respeito do Estado de Saúde do presidente deve ser divulgado pela equipe médica aqui do Hospital Albert Einstein. Essa entrevista coletiva será transmitida ao vivo aqui pela NBR. Portanto, voltamos logo mais com essa entrevista. Continue acompanhando a nossa programação NBR, a TV do governo federal.